E hoje nós vamos fazer um delicioso bolo de maçã com creme, é uma delícia esse bolo, vocês vão adorar e vamos precisar de 3 xícaras de farinha de trigo, 2 xícaras de açúcar, aqui eu estou mostrando nesse potinho, mas ele é maior que xícara, então é 2 xícaras, então 2 xícaras desse pouco e mais esse aqui, 2 xícaras de leite, 5 ovos, aqui tem mais que é para o creme, que depois eu vou falar, 1 xícara de óleo e 2 colheres de fermento, está aqui, e vamos precisar também de 1 maçã, essa canela é depois, deixa eu pôr ela para cá, então eu vou repetir os ingredientes, 3 xícaras de farinha de trigo, 2 xícaras de açúcar, 2 xícaras de leite, 5 ovos, 1 xícara de óleo e 2 colheres de fermento, algumas pessoas chamam de bolo e outras falam que é torta, mas não importa se é bolo de maçã com creme ou é torta de maçã com creme, não importa, o importante é que é uma delícia, então nós vamos pegar tudo isso aqui e vamos bater no liquidificador, no mínimo agora como eu coloquei o liquidificador aqui, o copo, está deslocando o fundo, mas é a tecnologia que eu uso na minha filmagem, é igual as novelas da Rede Record, eu ri, mas é verdade, é isso mesmo, não está desfocadinho aqui? Então, sem mais enrolação, vamos bater tudo isso no liquidificador, volto já com vocês, porque não vai caber tudo aqui, vou bater de duas vezes, e nós vamos usar esta forma redonda, eu vou usar esta, mas vocês podem usar aquela quadrada grande, que geralmente a gente usa para fazer assado, mas pode fazer porque vai ficar ótimo, porque nós ainda vamos pôr o creme e vamos pôr maçã, então até já, vou bater e já volto com vocês. E agora eu vou mostrar para vocês os ingredientes do creme, ó, aqui tem meio de leite que eu tirei um pouquinho para dissolver duas colheres de amido de milho, vou colocar aqui dentro duas gemas, que é para fazer o creme, vou, para tirar a película, açúcar, o quanto a doce, né, e duas colheres de manteiga, aí eu vou fazer o creme e já volto com vocês. Vou colocar também uma colher de canela, aí depende do gosto, né, da pessoa que vai fazer, e vou colocar também baunilho, ó, é uma colher, aqui nesse meu vidrinho aqui não tem uma colher, então eu vou pôr um pouquinho mais desse, e vou fazer o creme engrossar no fogão, então é isso. Ai, tem que furar aqui, pode cortar aqui, senão vai ficar grande. Eu não lembro se eu falei que tinha que colocar dois colheres de margarina, mas está aqui, ó, sem sal. Eu estou usando a... eu estou usando o diet e light, né, e o açúcar que eu falei, que é o quanto baixo, né, o quanto vocês gostarem. E agora eu vou fazer. E eu mostro quando estiver pronto o creme. E o nosso creme ficou assim, ó, está muito cheiroso, ó. Ele está dessa cor, porque eu coloquei aqui a canela e o... e a vanilha. Aqui a nossa massa do bolo. E aí eu... não coloquei o fermento ainda, eu vou colocar, porque ainda vou descascar as maçãs, ó, que nós vamos precisar das maçãzinhas. Aí, eu estou aqui, ó, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, porque eu coloquei duas dentro da massa do bolo, vou bater junto no liquidificador. Então agora, eu vou descascar as minhas maçãs e vou montar o bolo, ou a torta. E já volto com vocês, tá? Ah, é, peraí. É... Precisa de mais um pouquinho de açúcar e mais um pouco de canela para jogar por cima. Tá? Então vocês guardem um pouquinho de açúcar e canela para pôr por cima. Ó, pessoal, aqui, ó, eu coloquei, ralei a maçã e coloquei um pouquinho de canela e açúcar. E agora eu vou pôr esse limão aqui, que é para não ficar escuro, né? Um pouquinho de limão, aí fica... dá um sabor gostosinho. Se quiser colocar mais... é... baunilha aqui, pode colocar também. Então, vou deixar ele aqui. E aqui, ó, o creme já esfriou, ó. Vou pôr... peraí, deixa eu tirar isso aqui. O creme e aqui é o bolo, ó. Eu vou colocar o fermento agora. Eu vou colocar agora porque eu esqueci, eu tinha que fazer o creme primeiro, né? Era mais fácil fazer o creme primeiro. misturar aqui delicado, muito delicado. A maça fica assim, ó. E aqui a nossa forminha. Eu untei com manteiga e farinha, aí vou colocar aqui no fundo. Colocar a metade. Bem. É... Vamos ver aqui, ó. Mas pode colocar um pouco de... na hora que eu tenho o açúcar e canela. Acho que eu vou colocar mais um pouquinho aqui. Esse bolo, ele não sai da forma. Mas se eu conseguir, eu tiro. Se eu ver que dá pra tirar, eu tiro. O meu forno já tá aquecendo a 200 graus. Ó. Ele cria uma aguinha, ó. Mas não tem problema. Aí... Vamos espalhar aqui, ó. Eu ralei com a casca e tudo. Se eu não quiser ralar, pode picar também. Parece frango, né? Mas não é frango, é massa. É... Mas não é frango, é massa. Espera aí que eu vou lavar uma. Eu vou colocar um pouquinho de... canela aqui, assim, ó. Um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho de açúcar, né? Que é o meio doçante. Ó. Agora eu vou colocar o creme. Um pouquinho. Pra não ficar um vídeo muito grandão, eu vou colocando aqui. Depois, quando eu terminar, eu mostro pra vocês. Aqui eu cobri com o creme, ó. E vou colocar o... O que sobrou de massa aqui por cima, ó. Eu espero que ele não saia pra fora, porque... Cresceu a massa aqui, ficou bastante massa. Por isso que eu falei pra vocês que pode fazer naquela forma... De açar frango, aquela forma grande, sabe? Retangular. Então eu vou levar pro forno e vou... Quando eu terminar... Se eu conseguir virar ele, eu vou colocar açúcar e canela por cima. Se eu não conseguir, aí coloca aqui mesmo. Porque se eu ver que vai quebrar, aí eu não tiro. Mas se der pra tirar, eu tiro sim. Então é isso aí. Eu vou... Agora eu só vou voltar com vocês... Quando tiver assado. E o nosso bolo ficou assim, ó. Ele ficou bem crescidinho, cresceu bem... E eu vou jogar aquela mistura aqui de açúcar com canela. E vocês sabem que o meu não é açúcar, né? É frutosa. Aí depende de quem pode comer açúcar ou não. Hum, esse cheiro é muito bom de canela. Não sou eu que não quero fazer acidente. Agora tem que eu já tô indo aí pra cortar. Não quer tirar uma foto primeiro? Eu vou cortar aqui um pedaço. Ó, que maciez, ó. Ó, 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 ó. Delícia, ó, 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 ó. Ó. Vocês estão vendo aqui, ó? Ó, 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 ó. Vocês não têm noção o cheirinho de bolo que tá aqui. E eu vou comer um pedacinho. Hum! Tá uma delícia, gente, mas tá muito quente. Mas tá muito bom. Hum! Façam o que vocês vão amar. Ah, 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 ah! Hum! Delicioso! Ó, aqui assim, ó. Ó, mostrem ali essa delícia. Façam essa delícia para a família de vocês, para vocês. Aposto que as visitas vão amar. As visitas vão ficar loucas pelo bolo. E eu aconselho a fazer a maçã ralada. E fica muito melhor. Muito mais gostoso. Espero que vocês tenham gostado e amado. E se cuidem. Se puder, fiquem em casa. Fui! Tchau! Beijos, beijos e beijos. Tchau! 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 O que é isso?